Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todos que nos acompanham. Então, assim, só para deixar registrado aqui nessa palavra, a minha posição referente, né, nessa questão de deputados aí. Eu fui procurado por vários deputados aí, estaduais, federais. É isso que o pessoal faz nessa época, procurar para poder ajudar nas eleições. Mas eu falei o seguinte, que eu só iria realmente apoiar, ajudar quem realmente trouxe algo para o nome da vitória. E, gente, é fácil de ver as coisas aí, são poucos. São poucos. Então, por isso que eu, como vereador, decidi apoiar o deputado, é líder do governo, o Simbac, até porque pela força que ele tem, já foi vereador, vários mandatos, já foi prefeito, tem destinados importantes verbas, tá aí, é só puxar no sistema, né, não vou colocar tudo aqui, porque senão excede o tempo aí. Mas, enfim, e até na fala da vereadora do PT, eu trago uma relação aqui de candidatos, de deputados do PT que pegaram votos aqui em União da Vitória. Agora eu deixo a pergunta, cadê esses candidatos? Cadê esses deputados? Eu vou puxar ali, eu vou ver tudo isso que você passou, vereadora, mas acho que são coisas de muitos anos atrás aí, coisas que foram feitas e eu acho que não fez mais que obrigação. Se você se retratou aí a deputados, a prefeitos aí do PT que a gente conhece, não fez mais do que obrigação de fazer o que foi colocado ali. Então eu cito nomes aqui como Arilson Chiorato, fez nove votos, Renato Freitas, dez votos, Professor Cícero, catorze votos, Jéssica Magno, catorze votos, Edna Dantas, vinte votos, Doutor Antenor, vinte e dois votos. Se vocês conhecerem algum, por favor, levante a mão aí, aplaudam, porque... Pericles de Melo, sessenta e seis votos, Robson Padilha, cento e sessenta votos, Professor Lemos, duzentos e vinte e sete votos, Itadeu Veneri, oitocentos e trinta e quatro votos. Então me traga, vereadora, o que esses nomes aqui trouxeram para a cidade do Nando Vitória. E essa questão também de caridade, de ação social, de sopão, eu concordo com o vereador. Tem muitos aí que eu vejo que divulgam, que postam, batem foto, colocam, que estão ajudando, que se é para aparecer, fazendo o bem, vão continuar a aparecer. Eu deixo aqui um desafio, então, a todos esses aí que estão nas redes sociais, postando e falando. Então não saia candidato agora nada. Não saia candidato a deputado estadual, não saia candidato a deputado federal, não saia depois a vereador. Aí sim, eu vou tirar o meu chapéu para vocês e vou dizer, olha, você realmente merece meu respeito, você realmente fez um trabalho social. Não apenas se beneficiou de professores, professores que estão indo lá solidariamente, sem ganhar nada em troca. Então é fácil. Tem vários, eu conheço vários amigos, até nós vamos iniciar esses projetos assim que nós tivermos o Centro Comunitário do Bairro Sil. Mas realmente será de decoração para trazer mais benefícios para a população, para a comunidade. Então eu deixo aqui o desafio, tá? Todos conhecem as pessoas, todos aí sabem os nomes. E como eu falei, poxa, o deputado Simbac, ele não é puxa saco. Eu já falei, não puxa saco de ninguém, eu não devo favor a ninguém, eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas eu falo a verdade, ele é braço direito do governador Ratinho Júnior, como foi citado bem pelo nosso amigo Zé Pedro. Eu também acredito, Zé Pedro, que o Ratinho Júnior vencerá mais essa disputa aí. E se nós tivéssemos aí candidatos aqui da cidade, amigos do presidente, estivessem lá batendo foto, estivessem lá cobrando melhorias, tudo é bem-vindo para a nossa cidade. Nessa parte eu concordo, não importa quem seja o candidato, importa que traga as verbas, que venha os recursos, que a nossa cidade aconteça esse desenvolvimento. Então eu acho que seria isso. Meu muito obrigado aqui e uma boa noite a todos.